Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é Renato Veloso oficial, Renato Veloso do canal Renato Veloso oficial, trazendo mais um conteúdo aí para vocês, tá? Como eu disse, a gente vai fazer a Game Pre do Castelo, né? Mas antes, desde já, seja bem-vindo, é uma alegria imensa ter vocês aqui, certo? A gente passou ali da fase da aranha, a gente só passa de quantas fases para chegar no castelo, eu vou contar aqui, então tem uma, duas, três, quatro, cinco fases para chegar no castelo e eu vou fazer essa aqui de novo, essa é uma aqui para a gente relembrar que a gente fez, pra gente tentar passar dela de novo, aqui é a fase do corvo, esses corvinhos aqui voando, vai fazer bala também, eita, olha lá, porra vinha ali, vamos matar esse corvo, vai, mata morreu, é a fase do corvo, é a fase da, eita, muito fácil, fase do vulcão, eita, fase da larva, vulcão e larva é a mesma coisa, eu sou doido, eita, nós, então desde já, aqui quem fala com vocês, Renato Veloso oficial, Renato Veloso, do canal Renato Veloso oficial, certo? Trazendo mais essa gameplay pra vocês, e Luili, eita, Luili, Luili, pede, pede aí, Luili, pra você chamar sua tia, sua vavó, e agora a gente vai lá pro castelo, habilitar o resto da fase, Luili, então, trazemos vídeo todos os dias pra vocês, todos os diversos conteúdos, diversos emulador, eu vou ver se eu trago também, o emulador de Atari, quem lembra do Atari, eita, nostalgia total do River Raid, quem lembra daí, do jogo River Raid, né, de corrida, o box, eita, o box era muito estranho, gente, com a game play de hoje, nossa, os vídeo gráficos de hoje, antigamente Atari era muito ruim, mano, a gente jogava, a gente jogava ali, River Raid, né, a gente fazia um campeonatinho de, que era mais rápido ali, certo, eita, a gente chegava ali, que era mais rápido ali na, acho que River Raid era de corrida, né, então, eita, nostalgia total, eita, quebrou velhinho, o que é velhinho, vamo lá velhinho, vamo lá velhinho, vamo, gente, a gente vai trollar ele aqui, ó, a gente vai vim assim, ó, vamo trollar o trouxa, trollou o trouxa, eita, passando a perna no, passando a perna no, mano, olha, vai seu trouxa, seu manezão, solta a princesa e seu chato, passando da fase ali do, do copa, né, que no, Super Nintendo era chamado de copa, aqui virou, durante a temporada de Mario virou Brause, né, durante a evolução da, da Nintendo virou Brause, né, A Nintendo é muito jogo de Mario, né, então, o meu preferido é o de fase, né, então, a gente vai, trazendo esse conteúdo pra vocês, mais uma fase aí, Agora, a gente vai pra qual fase, gente, vamo ver aqui qual fase, tá, eita, a fase do vulcão, o comecinho do vulcão, né, certo, Comecinho da fase do vulcão, hein, a gente pega o que que a gente mata aqui, mata esses cabeçudinhos, eu esqueci o nome literalmente, Tem, tá, eita, tem um nome, a personagem tem um nome, até os meus, a, o, as tartaruguinhas, calma, tartaruga, Não, tartaruga ninja não, hein, mas tartaruga, hein, eita, eu tô com um casco de tartaruga, tartaruga verde com amarela, tartaruga verde com amarela, Tartaruga verde com amarela, eita, acho que aqui tem um passagem de louco, eita, opa, peraí as vezes a gente pega a vida ou pega a ponta para a gente tá numerando ali nossa score de ponta a gente agora sim o início do vulcão a gente agora vai por segunda parte do vulcão o vulcão tem charada você vem pra cá impedido de passar você tem que achar a passagem certa que você faz o vulcão lá vai subir no seu pé até você morrer ou conseguir subir lá em cima como se a gente é esperto e vai subir até lá em cima lá vai tampando toda a passagem que você fez ali na sua gameplay estamos pulando um botão A parece que a gente somos duas pessoas né olha não é a passagem que vai entrar nesse cano lá lá subindo a passagem do cano do da nossa fase do e aí eu acho que a segunda terceira parte do vulcão a gente vai fazer essa parte do vulcão aí a gente vai até lá o nosso querido browser que era browser na época de 90 e agora é moderninho agora deve ser chamado de essa é browser mesmo ainda que eu lembro e tá mais escalando aí aparelho cala não dessa aí passando por cima toma tartaruga toma redshot tartaruga em jogo sério vocês sabem que já ouviu falar de redshot aí que é de jogo de tiro eita mais um tiro certeiro tem chance de cara se mexer vou ver se é isso que eu tô pensando é isso aqui eu pensei um dia ó ah isso aqui mesmo logo percebi aqui ó ó e o vulcão vai começar a entrar em opção é na próxima fase fase do vulcão em semana do vulcão eita vamos lá vamos fazer fazer até o castelo aqui esse castelinho mirim é lá o vulcão tá começando a entrar em opção olha aqui ó eita ó pum pum eita eu tô fazendo como se fosse a bola do vulcão estourando tá bom o vulcão começando a entrar em opção já em começando não já entrou essa aqui é só um um pedaço do vulcão entrando no pessoal a fase do a imagem do vulcão lá no fundo eita que maneiro vamos lá a gente faz vídeo todos os dias certo fazendo pra vocês e a gente fica por aqui espero que tenham gostado dessas fases do vulcão o início do vulcão é a segunda parte do vulcãozinho o início do vulcão entrando na opção e o vulcão trem bordando a sua larva aí a gente fez essas três fases 1 2 3 4 fases a gente fez a gente vai ficando por aqui vamos salvar aqui ó a gente não perder nosso game play né eita a nossa game salve então a gente fica por aqui se você é novo ou nova prazer meu nome renato veloso no canal renato veloso oficial com mais essa game play pra o nosso emulador drask certo o nosso querido nintendo ds pra vocês nostálgica pra vocês nostálgica nostálgia pura quem nunca jogou o mario ruiz do novo super mario bros seja bem vindo aqui quem fica por aqui renato veloso do canal renato veloso oficial com mais essa pequena jogada jogatina game play nosso emulador drask certo o nosso querido nintendo ds aquele joguinho portátil que a gente tem mas a gente pode botar também no celular android certo eu fico por aqui quem gostou quem gostou seja bem vindo ao canal eu fico por aqui deixe seu like comenta compartilha ativa o sininho nas notificações e foi e e e